Música E é direto da Casa Máxima que eu tenho um convite super especial para fazer para você Já conhece a Casa Máxima Nova? Aqui na Anitta Garibaldi Esquina Quarto Rocha? Se não conhece, tem que vir conhecer porque a loja está demais Gente, só para fazer um esclarecimento, a loja da Benjamin Constant fechou Agora a Casa Máxima está aqui na Anitta Garibaldi Esquina Quarto Rocha Também tem a Casa Máxima da Venceslau Escobar para o pessoal da Zona Sul Mas a da Benjamin Constant não existe mais Ela se mudou aqui para a Anitta Garibaldi Nós queremos convidá-lo para vir conhecer a loja E falar para vocês que a Casa Máxima, além de todos aqueles produtos maravilhosos Papel de parede, persianas, almofadas, tecidos à pronta entrega Tecidos para forração de estofados, de paredes Enfim, objetos de decoração, tudo aquilo que a Casa Máxima sempre nos ofereceu A Casa Máxima agora está também com tapetes Tapetes de várias procedências Tapetes maravilhosos Também tapetes sob medida Enfim, a Casa Máxima tem tudo aquilo que veste a nossa casa A Casa Máxima está então aqui na Anitta Garibaldi Esquina com Arthur Rocha A Casa Máxima agora tem estacionamento bem em frente Então é muito fácil a gente chegar aqui, estacionar, olhar tudo com calma Aquele atendimento maravilhoso, aquele cafezinho gostoso E a Casa Máxima também confecciona a sua cortina, a sua colcha Além de inúmeros serviços, como eu falei no início, para vestir a nossa casa Então está feito o convite Eu espero vocês aqui na Casa Máxima da Anitta Garibaldi Esquina com Arthur Rocha